Olá, seja bem-vindo. Estou no décimo primeiro vídeo que eu abordo sobre o tema o homem que se tornou homossexual, no caso aos 29 anos de idade. Estou na terceira parte do momento em que eu estava aflito, melódico, por causa da paixão que eu não queria vivenciá-la. Tinha o sentimento da paixão por uma pessoa, por um homem no caso, mas por causa da minha meta e alvo de vida de continuar na religião, por mim mesmo, por Deus também, era o ponto de vista que eu tinha, eu comecei a escrever e hoje eu vou finalizar nessas escritas que eu tinha. E você que não viu os vídeos anteriores, sugiro que possa estar lá. Observando para poder entender essa parte que eu estou abordando aqui. A última vez que eu mencionei do caderno meu de anotação, que foi do ano de 2003, eu contei fatos que ocorreram no mês de fevereiro, no dia exato de 9 de fevereiro. Parei o tempo de escrever. Aí eu encontrei aqui na minha anotação, entre outras, o dia 22 de abril. Já tinha passado fevereiro, março, abril. Mais ou menos um mês e uns 15 dias. Aí eu fiz a minha primeira anotação, né? Então eu disse assim, dia 22 de abril. Hoje, depois daqueles dias de grande aflição, volto a escrever. Estou mais calmo e tranquilo. De lá para cá já aconteceu muitas coisas e vi o meu grande amigo Jeová, Deus, agir. Ele me surpreendeu novamente. No dia 27 de abril de 2003, a correria da minha vida me fez ficar bem atarefado. O motivo? O mês de março e o mês de abril, este mês, fui e estou sendo do pioneiro auxiliar, que era um tipo de serviço que eu prestava, que se prestava, se presta na religião para, como meta, falar com muitas pessoas sobre Deus. Então eu tinha uma responsabilidade de cumprir essa meta nesse serviço que eu prontifiquei. É por isso que eu estava atarefado. O serviço de Jeová nos mantém ocupado. E como esse é o caminho para que eu possa alcançar novamente o meu alvo? E isso me dá prazer. Meu alvo era a promessa que eu esperava, né? Vida eterna. E serviu. E está servindo como proteção. E essa proteção está me limpando da má digestão que estou, do alimento imundo que eu alimentava, né? Alimento sujo, espiritual. Estou fazendo ótimas revisitas, retornando nas casas das pessoas para continuar assuntos bíblicos e continuei firme nos meus estudos, nos meus três estudos bíblicos. Mas antes de março, quase no fim de fevereiro, fui para a casa do meu primo, que também na ocasião era testemunha de Jeová, e o objetivo dessa minha ida foi para descontrair. Foi legal, mas a minha aflição ainda continuava. Isso no final de fevereiro. Voltei a trabalhar e a situação que me afligia parecia que tomava conta de mim e eu não sabia como ia reagir. Nessa ocasião, eu ainda estava apaixonado por um rapaz, tinha terminado meu namoro com a moça da igreja que eu era. Então, quando eu voltei a trabalhar depois do final de semana, a situação que me afligia parecia que tomava conta de mim e eu não sabia como reagir. Mas eu buscava com mais constância a ajuda de Deus, de Jeová, e conseguia me centrar, me colocar no meu lugar. Finalizando o mês de fevereiro, o encarregado da empresa, ele me ameaçou a me demitir. E eu conversei com ele que queria. Quando ele veio dizendo que ia me demitir, eu vi como se fosse Deus me respondendo que ia me demitir dali, me tirar daquela empresa para mim não sofrer tentação, no caso da paixão que eu estava sentindo. Porém, passando a semana na condicionada. Mas chegando um dia importante para a empresa, que seria o balanço, conferência anual de mercadorias, eu não compareci. Foi o primeiro dia. Eu queria, na verdade, dar um motivo mais forte, né, para que esse carregado me demitisse. E esse motivo, né, que eu não fui, é porque eu fui numa reunião especial onde mais do que 100 pessoas estavam no local, até 5 mil pessoas, né, 10 mil pessoas no local se encontravam. E fui. Para mim era muito importante, mais do que está nesse balanço, né, nessa conferência de mercadorias. E era a assembleia, né, da igreja, do bairro que eu morava, não desse bairro que eu moro atualmente, mas era de onde eu morava. Foi um dia muito especial. Aí eu descrevo aqui uma pessoa que eu já falei nos outros vídeos anteriores, né. Lembram que eu falei de uma moça que eu acreditei, amar, estar apaixonado, talvez, sei lá, o que que era aquilo, dos 14 até os 22 anos. Aqui eu já tinha 24, hein. Então, eu falei dela, já nos vídeos anteriores. E aqui eu vou falar um pouco como eu descrevo ela, né. Uma pérola estava lá. Eu, há muito tempo, já tinha visto. Há muito tempo, já tinha visto. Desde quando fazia parte da raiz, que é o bairro que eu morava, né. Mas nesse dia eu me aproximei mais desta pérola. Ou talvez ela se aproximou de mim. Conversamos, foi muito bom. Depois fui na casa das primas dela, em outro dia, e vi que ela tem ainda um pouco de convencimento. Mas eu tolero. Digo isto porque ela disse que em nenhum momento percebeu que eu tive interesse nela e afirmou que nem ela teve por mim. Mas o encanto dela é tão radiante e aspirante, dá vontade de elogiá-la sem parar. A beleza que ela é não tem como contradizê-la. Um dia bem breve conversaremos a verdade. Com certeza, ela não irá negar a verdade. Ela tem os motivos dela. Já no dia 28 de abril de 2003, começo. Na terça-feira de 4 de março, eu estive na casa das primas da pérola. Eu sabia que ela não estava lá, por isso fui até lá. Conversei com uma, depois com outra, depois com outra, depois com outra, depois com outra, depois com outra. Ou seja, era uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco irmãs que são minhas amigas e são primas dessa moça, da pérola. Conheci uma bela irmã, que estava lá presente também, que não era a pérola. E tinha excelentes metas espirituais. Também conversei com a mãe das meninas, uma grande mulher, lutadora, digna, fiel, leal a Deus. Ela me falou sobre a experiência de vida dela, onde viveu momentos de êxtase, mas obteve controle sobre a pessoa dela. Foi um grande exemplo pra mim a conversa dela. Mas a conversa com uma das filhas mais velhas dela, que eram prima dessa menina, da pérola, foi o motivo pelo qual eu fui lá. Então ela, cada vez estava se tornando mais minha amiga naquela ocasião. Não sei se foi por causa da pérola, mas porque ela é uma excelente pessoa, essa menina. Na nossa conversa, ela afirmou que a pérola teve interesse em mim. E ela cita que na ocasião em que houve um congresso, no ano de 2000, especificamente no sábado e domingo, 29 e 30 de julho, se eu tivesse sido direto com a pérola, até hoje até mesmo poderia estar casado com ela. Também ela mencionou uma outra ocasião, logo quando eu tinha terminado o namoro, com a segunda, com a primeira menina que eu namorei na religião, que eu já mencionei nos outros vídeos também. Então, logo quando eu tinha terminado o namoro com essa menina, que a pérola me chamou para ir na casa dela para fazer um bolo, e quem faria seria ela, um bolo pra mim. Num congresso eu também estava interessado, mas estava inseguro com a pessoa dela, a pérola. Por isso não arrisquei falar a ela o que eu queria naquele momento. E lembro que num sábado conversamos sobre o interesse que tive por ela. E ela mencionou que também teve interesse em mim. Por isso estranhei ela dizer, nunca percebeu que tive interesse por ela e ela por mim. Isso no dia 1º de março de 2003, falando eu, pensando sobre o ano 2000. Já no dia que ela me convidou para ir na casa das meninas, eu queria que chovesse para ter um motivo para não ir lá. E choveu. Hoje percebo como fui orgulhoso. Estes foram os dois momentos que a prima dela, que estava conversando comigo, mencionou que a pérola estava afim de mim e disse que eu vacilei. Além desse fato que eu confirmo que essa moça, a prima dela, me falou, eu lembro do dia no casamento de dois amigos, onde novamente eu fui orgulhoso. Mas mesmo assim, depois, na frente da pérola, especificamente a outra prima dela, falou para que eu desse um jeito na pérola, que ela não parava de falar em mim constantemente, que era para mim dar um jeito. Continuando a conversa, isso já em 2003, né? Porque eu estou falando algumas coisas que aconteceram no passado. Eu estou mencionando que eu escrevi aqui, que foi uma conversa em 2003, com a prima dessa menina que eu chamo aqui de pérola, sobre coisas que aconteceram entre nós, né? Continuando a conversa, então, com a prima da pérola, ela citou que a pérola foi acusada por algumas pessoas da religião que ela foi a culpada da minha depressão. Coitada da menina, né? Então, muitas pessoas lá culparam ela por causa da minha depressão. Depois disso, compreendi porque ela negou ter sentido algo por mim. No caso, quando eu já tinha uns 24 anos de idade que eu conversei com ela. Durante nossa conversa, a irmã dessa prima da pérola, que estava com a pérola na casa dela, ligou pra lá, pra casa, e essa menina que estava cursando comigo mandou um abraço, né? De zoeira. E a outra falou, né? Ah, e o Paulo mandou um abraço pra você e para a pérola um abraço e um abraço. Foi uma brincadeira. Fiquei sem graça, mas depois pedi para a prima dela, a perguntar para a pérola, né? Para a moça, o que ela achava do recado. E a menina de lá, né? A irmã da que estava comigo, respondeu o que a pérola falou mesmo pra mim. Continuando a conversa, então, com a prima dela, que estava na minha frente, ela me falou que a pérola é complicada e precisa de alguém decidido, responsável, seguro e de atitude. Quando ouvi tudo isso, decidi pra mim vestir e tirar essa pérola da rostra, ou seja, tentar ver o que há no coração dela. Então, assim, isso aqui é mais um pouquinho de quem era o Paulo aos 24 anos de idade. É que eu acho interessante que... Eu li uma coisa engraçada aqui, que depois dessa ligação, no dia que eu estava conversando com a moça, Elas retornaram à ligação. Aí, a menina, uma das outras que estavam na casa, me zoou que eu queria falar com a pérola, né? E a minha vez de agir chegou. Sem graça e com poucas palavras, eu disse a ela para ler o livro da Bíblia, que é Cânticos de Salomão 8 e 6. E que algum dia nós conversaríamos sobre o assunto do versículo que eu estava me enviando pra ela. Então, eu era um cara bem romântico, né? Tinha as minhas metas de casar, encontrar uma mulher na religião, tudo. Mas, infelizmente, como eu mudei de bairro, me apaixonei pela primeira vez, tal. O tempo se passou, eu continuei insistente e firme na religião que era, por minha conta, por prazer, por amor, por vontade, por orgulho de ser quem eu era. E mesmo assim, consciente, que eu já havia me apaixonado. Então, tudo o que eu fiz, não me arrependo. Só que, tudo o que eu fiz, eu fiz sabendo o que tinha no meu coração. Eu ia trabalhar, mesmo não estando apaixonado, mesmo não estando namorando com uma mulher, mesmo não casando, né? Indo ao trabalho, voltando do trabalho, indo pra escola, voltando da escola, eu ia e voltava orando a Deus. Tira esse sentimento homossexual do meu coração, Deus. Não deixe que eu fico deprimido de novo, não deixe que eu fico doente de novo. então esta foi minha vida, naqueles dias. Sempre foi assim. Bom, obrigado por você ter paciência de ouvir até aqui, né? Considero concluído a parte que eu queria mostrar sobre essas anotações. E com certeza agora eu vou continuar no próximo vídeo, contando minha história. Aqui eu concluí com 24 anos, então, faltam 25, 26, 27, 28, aonde eu ainda me mantive na religião até os 28 anos de idade, me apaixonei de novo, sem sair da religião, e quase a mesma situação na primeira paixão. Mas no próximo vídeo, eu conto mais o que aconteceu, se eu namorei mais alguma mulher, se eu fiquei, e que paixão foi essa. Até breve.